É, poitão, mas é muito chato ver você jogando as coisas aí que você sabe exatamente pra onde você tem que ir. Tem que jogar coisa inédita, coisa que você nunca jogou pra ter dificuldade. Tá bom, Rafa, a gente vai fazer isso. É, mas aí, ó, tem que jogar também o que você gosta, né? Não pode ficar aí querendo jogar só o que eu quero que você jogue. Tá bom, Rafa, a gente vai fazer isso. Salve, galera, Bodão aqui na área, trazendo pra vocês a união de duas coisas que vão ser muito legais pra essa série. Eu queria trazer Metroid, que é um jogo aí que eu joguei relativamente muito na minha vida, né? Um pouquinho, e com algo extremamente inédito, algo que eu nunca tenha colocado as mãos pra jogar. Então a gente vai juntar essas duas coisas Teteia pra fazer essa série, onde eu vou jogar Super Metroid, ou seja, tem todas as mecânicas de Super Metroid, tem os tricks de Super Metroid. Então, é uma mecânica de jogo que eu já conheço particularmente, e a gente vai jogar um jogo completamente inédito, com mapas inéditos, com muita coisa inédita. Só pra vocês terem uma ideia da qualidade do que eu pesquisei aí, que eu vou trazer pra vocês, se liga aí nas imagens que vão aparecer. A hack que a gente vai trazer é Super Metroid Vitality, e foi uma hack aí feita por uma equipe que se chama Mantra Games, se eu não me engano, ali, né? E, pô, mano, os caras fizeram até o fanart pra hack deles, então, se liga no nível de capricho dos caras. Foi uma das hacks aí mais bem cotadas aí nos últimos anos, então, vamos jogar aí essa coisa linda e maravilhosa. Lembrando que se você não é nosso inscrito, por favor, já se inscreve no canal, deixe seu joinha, ative o sininho para receber todas as nossas notificações. Mas, se o YouTube, por acaso, não conseguir entregar aí as notificações, fica aí todas as nossas redes sociais pra você que quer ficar por dentro do que tá acontecendo e conversar comigo. Então, Facebook, Instagram e o nosso servidor do Discord. Então, sem mais delongas, vamos jogar aí Super Metroid Vitality. Só pra vocês terem noção aí do capricho dos caras. Vou baixar um pouco o volume aqui, né? Os malucos colocaram aí até a logomarca deles aí. A Digital Mantra, só corrigindo aí que eu tinha falado, não é Mantra Games. É Digital Mantra, que fez a hack. E tem aí toda uma pegada de Alien, né? Tem até ali, ó. 24th Century Entertainment Apresents Brand Wine Production Vitality. Estreando aí Samus Aran. Cara, eu gostei. Tem todo um clima de visual de filme do Alien, que é a grande inspiração do cara que fez o jogo, né? Vamos... Eu esqueço que esse jogo, ele é americano barra japonês. Então, eles invertem o controle que... Como que fala? Aprova as coisas aí, manda a gente pra frente. Isso, dá um belo de um reset. Então, é sempre o B que vai pra frente, que confirma as coisas. Eu aperto a porcaria do A do controle do Xbox. E isso acontece o quê? Eu volto em vez de ir pra frente. Special Settings. Item cancel não, mas eu vou tentar ligar o Moonwalker aqui, caso eu consiga fazer o trick, caso eu precise fazer o trick. Então, bora. Eu estacionei minha nave em Auriga por muitos dias, aguardando um briefing de missão, né? Um resumo da missão. Eles me colocaram pra investigar uma instalação sobre extrema... Como que eu posso dizer aí? Sei lá, extrema segurança, sei lá, não sei o que é disclosure. Qualquer coisa eu coloco aí. Nada que a federação saiba que eu tenha pego esse acordo aí, essa missão. Eles esqueceram que nós estávamos aqui. Então, eu fiquei sentada aqui por mais um dia nessa nave. É, ela não conseguiria ficar sentada mais um dia nessa nave, então ela precisava esticar as pernas. Cara, é muito legal ver o que os humanos fizeram com esse cenário, mano. Porque você já começa o jogo dentro de uma... Parece uma caverna, sei lá. Eles te jogaram num cenário que estaria no jogo original, mola na frente. Bom, como é que vai... A areia é movediça. Como é que vai funcionar aqui a dinâmica com essa hack aqui e o nosso canal? É... Eu vou tentar fazer um boss por episódio. E... Eita... Ih, eu não tenho o que atirar nesse filho da mãe. Ah, legal. Deixa eu sair daqui antes que eu morra. Não é aqui. Ok. Então eu vou tentar fazer aí um boss por episódio. O que não vai nos dar uma série tão longa quanto Castlevania. Porque Super Metroid tem, teoricamente, bem menos chefes, né? São no total... 5? Ou 6? Mas... Enfim. Eu acho que são 5. Essa hack aqui também não é muito longa. Eu não lembro se ela deixa a aventura mais comprida ou mais curta. Mas com certeza vai ser mais comprida porque, né? Eu não conheço o mapa. Este local, desta instalação alienígena com a qual nós nos encontramos, né? Eu conheço bem o planeta Zebes aí do jogo original, mas aqui é tudo novidade pra mim. Eu curti muito, falando logo de cara do que me impressionou, essa... Ah, você morre. Legal. Desse efeito de iluminação que os caras conseguiram fazer. É... Ah, legal. Não é. Aqui eu vou precisar da Morphin Ball pra passar. Então, já sabemos que a Morphin Ball não está aqui. Morphin Ball, pra quem não sabe, pra quem não jogou esse jogo, por favor, jogue. Você está vivendo a vida errado. Porque... Ele é muito gostoso de jogar. Ele é muito técnico, então qualquer coisa mais legalzinha que você consiga fazer nesse game é de extrema recompensa e de um sentimento de alegria e pura satisfação. Ótimo. Toma dano, desgraçado. É... Mas pra quem não jogou ainda, Morphin Ball é um dos primeiros itens do game que a gente pega geralmente em tanto o Hacks como o game original que te permite virar bolinha. Você fica numa forma... Mini. Legal. Isso aqui é um save game. Legal que tem auto-save. Eu não pedi pra salvar, não apertei nada. Legal. Essa porta é travada. Tá, eu acho que eu sei o que que é isso aqui. O legal de se jogar uma hack, além de você já saber mexer com o personagem, né? Você tem uma familiaridade que é como se você jogasse um... Um jogo novo, né? Um rearranged... Um rearranjar aí de fases. É... Você vê o capricho e o esforço que os caras tiveram pra poder fazer o game. Ah, legal. Aproveitar que eu tô aqui no mapa. Ó. É bem clean essa tela. Não tem tantos efeitos quanto o original lá. Provavelmente dá pra fazer alguns tricks aqui também. Porque a mecânica não muda. Ah, legal. Isso aqui é o mapa, galera. Nossa. Por outro lado tem um problema, mano. Racks são complicados em questão de mapa. Porque o pessoal mapeia... É, mapeia, né? Deixa o mapa muito grande. E às vezes isso aqui pro iniciante é meio complicado. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu usei walljump aqui. Ah, aqui eu preciso da Morphin Ball. É verdade. E o walljump não é exatamente um trick. É um trickzinho fácil de fazer de todos. Ele é mais fácil. Mas tá longe de ser trivial. Tá muito longe. Tem outros que a gente vai poder executar. Enquanto isso, tô tentando achar a Morphin Ball. Porque enquanto a gente não achar ela... Nossa progressão é extremamente limitada. Então vamos seguir adelante agora à esquerda. Ah, legal. Não é aqui também. Também não é pra cá. Legal. Eu tava indo pro lugar certo. Aqui dá pra subir? Dá, dá pra subir. Será que dá pra ir para a direita? Eu já vim aqui, mas... Por que que eu não continuo aí por aqui? Por que que eu falei que... Que não dava? Ah, aqui é aquele safado que não toma dano, né? É, mas eu acho que é por aqui mesmo que ele tava. Não tinha parado pra pensar que talvez desse pra pular ali, né? Mas ok. Talvez esteja aqui. Beleza. Opa. E aí falando de novo tecnicamente do Morphin Ball... Quando a Samus tá de pé desse jeito aqui, ó... Ela ocupa três espaços na vertical. Quando ela tá agachada, ela ocupa dois lugares na vertical. O Morphin Ball faz com que ela tenha um de altura. Então, com um de altura você consegue passar em passagens bem piquiturchas. E isso dá todo um ar de exploração pro game. Eu lembro a primeira vez que eu joguei isso aqui. Não exatamente esse arranjo de mapas, né? Não, é uma hack. É o original, o game original. De como foi... E... Ah, tá. Nossa, tomei um susto ali, mano. Ai. Ok. Tá. Morphin Ball. Legal que eles cortaram totalmente a animação, né? Que é uma animaçãozinha que toca um jinglezinho toda vez que você pega item. Mas, em determinadas passadas aí, é extremamente chato ter que ouvir o jingle por duas ou três vezes repetidas. Ah, que legal. Eu tô começando a achar que não é por aqui que eu tenho que vir. Se eu ficar preso em alguma parte por muito tempo, aí a gente dá uma acelerada no vídeo, beleza? Super Metroid, ele tem um lance engraçado. E... Você fica crente enquanto você tá jogando de que você tá sozinho. Então, quando você entra numa sala onde você não vê o inimigo, e aí você tá olhando pra um lado da sala e, de repente, ele cai do outro... É... Pode te dar um sustinho de leves aí. Porque você tava crente que você tava sozinho. Ainda mais com essa música aqui do começo. Você fica mais crente ainda de que você está sozinho. Pô, meu pai. Tá vendo? Tem uns jumps aqui. Que não são fáceis de fazer. Ah, tá. Ok. Beleza. Talvez eu dê pra passar aqui já de cara. Não. Não, é. Ali não dá, não. Mas também parece que não tem nada ali. Parece que é só enfeite mesmo. Ok. A gente caiu aqui. Provavelmente naquela parte ali. Agora a gente vai retornar pra lá. Agora, próxima missão aqui é encontrar o Bomb. Bomb é... Uma armazinha que é possível que você pode usar ela enquanto você tá em forma de bolinha. Você põe uma bombazinha. E tem alguns truques muito bons pra se fazer. Em forma de Morph Ball com... Ah, meu pai. Com a bomba. Tem alguns truques bem legais pra se fazer. O principal aí que é o primeiro mais facinho de aprender é o... O Bomb Jump. Ah, você morre. Verdade. O Bomb Jump é a primeira arma no arsenal de todo... Ah, legal. Como que eu vou passar aqui agora? Não dá espaço pra pular, cara. Vou precisar da bomba. Da... Da bomba. Primeiro passo agora é... Encontrar a bomba. Então não é por aqui. Por onde será? O legal também de você jogar uma hack, além da... Estar confortável com os controles... É... Ao... O jogo ele é... A maior parte deles é meio scriptado, né? Então quando você tem scripts, você... É muito difícil às vezes a... A hack conseguir fugir com esses scripts. Então... A verdade era aqui mesmo. Agora a gente vai atrás da bomba. É... E esses eventos scriptados assim... Eles tem meio que um... Eles te passam um sentimento, por assim dizer, né? Quando você vê... O lugar onde eles são ativados... Te dá uma sensação de déjà vu, assim. De... Tipo... Ah... Eu sei o que vai acontecer na próxima cena... Dessa... Dessa parte, entendeu? E ali... É... Certeza que é o corredor que leva pro final do jogo. Falando nesse corredor em específico... Essa é a música que toca na... Nas cavernas ali das estátuas no original. Vai ser um canto, né? Sei lá... Um murmurar, quem sabe? Uma outra coisa que me dá muita sensação nesse game... É que eles têm uns sons e músicas meio guturais. Como se fosse um gorgolejar. Escuta essa água, ó. Ó... Esse efeito de gorgolejar... Dá uma sensação... Familiar, assim, meio... Tá, não vai aparecer nada pulando na minha cara... Mas ao mesmo tempo... Te passa uma impressão de que algo tá meio errado... Sei lá... É meio misterioso, né? Sei lá... Beleza... A gente achou a passagemzinha secreta aqui... Tomou uns danos pro morceguinho... Acho que é aqui que é a... Não, não é... Achei que é aqui que a trita ia rolar... Caraca... Ah, legal... Mísseis... Ainda não tenho mísseis... Pra quem não tá familiarizado com o jogo... Portas azuis são abertas com qualquer tiro... Portas vermelhas são abertas com mísseis... Armas de fogo de mísseis... Tem que ser o pra cima... Então talvez seja pra cá... Tem que tomar cuidado com esses insetinhos... Mosquitinhos... Aqui das duas... Uma... Ah, tá... Não... Eles só explodem mesmo... Ele tem um efeito no jogo que quando você mata ele... A sala em questão fica mais escura... É um efeito de iluminação legal do Super Nintendo... Então... Nas hacksons é bem normal você ter pegadinhas em torno desses mosquitinhos... Do tipo... Ah, ela explode... Olha que legalzinho... Ah, legal... Podia ter abaixado aqui facinho... Tá... Aqui é um caminho de... Claramente é um caminho de volta... Será que é pra cá que eu tenho que vir... Não... Porra, cara... Eu dei essa volta pra chegar aqui... Então não... Aqui era uma passagem secreta... Nem tinha um pra isso... Então não deve ser aqui, cara... Porque não faz sentido eu dar uma volta de mão vazia... Olha lá, tá vendo? É... Não dava dano... Tem uns que eles co-programam tipo... Pra dar dano... Alguma coisa assim... Hã? Parece uns postes... É você, Satanás! É uma hack bem bonita... Deve ser de passagem mesmo... O... O cara que eu me baseei... Ah... Mises... Vários... Trolei... Ah... Eu achando que isso aqui era uma... Era um... Era um... Um lugar assim... Um background fixo, né... Onde você pode subir... E não... É um background mesmo... É lá atrás... Olha... Um monte de míssel... E eu não consigo pegar nenhum... Cara... Isso foi maldade demais, mano... Mas essa sala não ia estar à toa aqui... Tem um míssel aqui... Que é de verdade... Olha lá... Tá vendo, ó... Aquele ali, ó... Boa, Alec! Mandou bem... Tá vendo? É disso que eu falo... Eu não sei o que vai acontecer... Mas dá pra se prever, mano... Porque eu já joguei o game... Então... Super Metroid tem essas gracinhas também, né... De... Ah... Tem um... Um trocinho escondido aqui... Eu não quero encontrar, né... Tchau... 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 Eu tô olhando o mapa... Se liga ali do lado esquerdo aqui, ó... Tá vendo essas salas que tem uns pontinhos... Então... Esses pontinhos geralmente são dicas... Que o desenvolvedor deixa... Pra você encontrar itens importantes... Nos Metroids pra frente... Ela vira... Algo fixo, né... Tipo... Qualquer pontinho quer dizer... Aliás... Pontinho aberto quer dizer item que você não pegou... Que você passou por ele... E... Pontinho fechado... É... Itens que você passou e pegou... Mas no Super Metroid são... Meio que dicas aí do desenvolvedor... Do jogo... Mesmo no original... Pro cara poder se encontrar aí, né... Caraca... Então eu consigo vir pra cá... Ah... Ah... O que que é esse aqui? Ah... Gostei... Caraca... Gostei demais, mano... Eles misturaram o gráfico de uma estátua choso... Com o ninho de... Dos bichinhos lá... Mas pô... Mas não serve de nada isso aqui... E aí? Tá... Eu passei por essa porta... Passei por aquela porta... Então... Se tem lá em cima... Tem que ter em algum lugar aqui também... Certo? É... Não é bem assim não... É... Porque aquela porta ali... É a única que não dá pra atravessar... Eita... Cozão... É... Eu fiz alguma coisa... Eu vou morrer, mano... Tá... O que eu fiz... Na verdade... Foi vir aqui... E abrir o... Como se fossem... Uns quadradinhos ali... Tá... O barulho continua... Beleza... Pelo menos eu não vou morrer... Eu vou me arrepender de fazer isso... Eita... Eita... Hã? 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 Caraca! Acabei de entender... Ah! Agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram... O barulho de... E... Não é... Um... Um bicho que tá aparecendo e tá andando... Apesar de parecer isso... Aqui no fundo... No fundo é... É isso, né? Era... Era um barulho de um bicho andando... Mas... O bagulho é tipo... O coração da Samus, tá ligado? Quando ela fica com energia baixa... Fica... E como eu disse... A gente chegou aí... Ah! Que legal! No local... Que seria... Onde eu deveria chegar, né? Bacana... Bom... Bom... Agora é meio que... Comum... Que o Bomb Chorizo apareça... Vai meu filho... Faz o Bomb Jump... Beleza... Tem alguma coisa lá em cima também... Ah tá... Parece um caminho... De volta... Na verdade... Ué... Eu deveria chegar aqui por onde, mano? Sei lá... Ok... Tá... Agora é só passar... Por aqui... Com cuidado... Ah tá... Tá... Agora eu tenho a Bomb... Era pra aparecer um satanás aqui... Um satanás aqui... Mas até agora nada, né? Car... Ah... Que legal... São esses pulos bacanas aí... Que tipo... Que legal... Estou travado aqui... Muito show de bola... Ah... Sim... Suspeitei desde o princípio... Suspeitei desde o princípio... Tá... Isso deve abrir a porta pra eu ir... Pra lá, né? Então vamos... Ah... Ok... Estou maligno... Beleza... Então... Eita... Tá... E aí? Não... Ué... E agora eu faço o que? Sinto e choro? Aparentemente sim... Não... É... É com as bombinhas... Beleza... Ok... Beleza... Bom... Essa música sempre antecede um bolo... Então... Vamos esperar que a gente encontre o bomba e chorizo aqui... Errou... Cara... Na moral... Já rodei pra caramba esse lugar aqui... Então... Acho melhor a gente dar uma cortada aqui... Beleza... Vou dar uma pausa aqui... E se você tá gostando aí... Da nossa nova série aí... Super Metroid Vitality... Por favor... Deixe seu gostei aí no vídeo... Então... Eu vou ficando por aqui... Beijo do Bodão... Falou... Alto... Boa tarde... Não vai... Trove... Trânsito... Não vai... Pois eu... Vistos...